E a noite é bem legal de andar, né? Eu gosto! É mais triste Parece que a gente anda mais rápido E eu acho que... Para mais Nossa, como tem prédio em Calvaterno Nossa, que pedaço Gente, aqui, olha Prédio, fim de prédio Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí